Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vim trazer a nova atualização da Adon Dragon Ball X pra vocês e tal galera Com novas transformações, novas raças e equipamentos e roupas e muito mais pra vocês Pra você que é fã de Dragon Ball, o que que tá esperando? Essa Adon é incrível demais Vou mostrar tudo como Adon funciona e muito mais, então veja o vídeo inteiro pra entender como Adon tá e tudo mais Então, e peço também aquele apoio de sempre pra vocês deixarem aquele likezão pra ajudar o canal E bora pro vídeo galera, e vamo nessa galera, vamo que vamo Galera, o sistema de carregar aqui é basicamente uma fumacinha, achei até que bem legal Você pode tá carregando, acho que carrega infinitamente aqui e tal, até 99999 Tá bem legal, tem também esse diamante que vocês vão começar, eu acho que é o sistema de menu aqui ó Tá você ganhando aqui ó, ganha esse menu Aí temos aqui raças, Saiyajins, dá pra você tá escolhendo a Saiyajins Tem aqui a Saiyajins, Namico Zeijin, Arconiano, BioAndroid, Majin, tem também Android Temos aqui o modo, tem aqui as missões, tem as missões aqui Nappa, missões, saiba a mim São as missões únicas, as missões que tem aqui por enquanto galera E tal ó, ganha o cabelinho do Goku, eu posso escolher entre Goku e tal Tem isso daqui e tal, tem também aqui galera, trabalho, que são o trabalho de Deus ou de anjo Pra eu fazer, tinha loja, podendo tomar o camera, o teletransporte caiu a metade de 20 vezes Esses são todos os itens da loja e tal, tem aqui até semente dos deuses pra você poder utilizar Tá bem legal mesmo galera, realmente incrível e tá muito bom Agora vamos pras transformações aqui dado, que é o que eu quero ver e o que vocês querem ver também galera Ah, temos roupas primeiro, deixa eu ver se essas roupas são tudo aqui ou não Não, 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 tem Sculter aqui, o Sculter tá aqui galera O Sculter tá aqui, é mais de 8 mil Tá galera, temos aqui várias trajes pra você poder utilizar E vários personagens diferentes ó Tendo traje do Vegeta, traje do Bios, traje do Goku Black Traje do Vegeta, traje do Gohan Traje do Goku GT, traje do Goku Z Traje do Goku Xenoverso, traje do Jiren Basicamente ó, eu conheço quase todos os trajes, é, eu acho que eu conheço todos Traje aqui ó e tal Tem aqui ó, traje do... esse daqui eu não sei que traje é esse não Tem o traje dos anjos Traje do Vegeta Traje do Go... do Vegeta Traje do Tranks do futuro Traje dos... né Kaiô... é Kaiôs E traje dos Sayadinhos galera Então tem uma variação até que boa de trajes diferentes pra você poder utilizar aqui e tal Realmente tá incrível isso daí, muito bom mesmo Além do traje, temos várias raças e transformações e várias espadas aqui ó Pra vocês poderem utilizar Tem o primeiro bastão do Goku A espada Z A espada... eu acho que é uma Katana A foice do Goku Black e a espada do Tranks Então tem uma variação de espada até que bem interessante Pra vocês poderem utilizarem aí na Adam Muito bom mesmo galera Temos aqui várias transformações em si Eu vou começar com essa raça do Frieza aqui É basicamente... não, na verdade tem o Android O Android só tem uma forma? É o Android galera, o Android só tem uma forma Estranho Temos aqui o modo Android que você vai virar a Android 18 Bem legal, o cabelo, o design ficou muito bonito mesmo Ficou bem parecido e bem fiel Android 18 e tal Mas tá, vamos para o Frieza aqui galera Vamos pro Frieza, Frieza Fórmula 1 Frieza com o preto, Frieza Fórmula 2, 3 Ó, primeiro temos aqui o Frieza Fórmula 1 Bem legal o design, o rabinho ficou bem legal, muito bom Temos galera também o Frieza Fórmula 2 Que é o Frieza gigantesco e tal Aumenta a velocidade e tal Muito lindo e tal O design, a cor Posso transmitir a mesma forma da anterior Só muda que ele tá maior Temos essa daqui que ele tem uma cabeça de E.T. gigante e tal Tendo aqui dois chifres e tal, bem legal e tal Quase antes da forma completa Temos aqui o Frieza completo A cara de B10 do bicho E tal, bem legal também, muito top E temos aqui o Frieza Dourado Frieza Dourado Bem legal, não sou tão fã assim do Frieza galera Mas tem aqui as formas do Frieza Temos também galera o Cell Tem aqui o Cell incompleto Que é esse bicho estranho Parecendo um grilo, sei lá o que mais Tem o Cell quase completo né Que é meio humanoide Mas também é humanoide Parecendo o Shrek da vida Que bem feio também E tem a forma completa Que já é um pouco mais bonita Mas humanoide e tal, incrível Muito bom e muito bonita Também tá realmente incrível galera Agora vamos para o Madin Tendo as transformações do Madibu Aqui também Tendo aqui o Madibu cinza Será que não consigo utilizar? É, não consigo utilizar o Madibu cinza O Madibu gordinho Ó a barriguinha Ó o banchinho dele Ó a barriguinha dele Tem o modo Ahn Não é capaz de utilizar Nossa Esse daqui seria o Madibu pequeno E o Madibu completo galera Eu não consigo utilizar É estranho Mas eu não consigo utilizar É estranho isso Mas tudo bem né Deve ter alguma função específica Pra mim poder utilizar e tal Bem legal Temos aqui também O modo do Piccolo Temos aqui a forma 1 do Piccolo E tal Forma 2 Que é o Piccolo gigantesco A forma 3 Que é a forma dele Laranja Que eu também não consigo utilizar E a forma 4 Que é a evolução da forma laranja Que é o Ultra Piccolo Basicamente galera Temos aqui o modo Zen Se eu ver se eu ver o Zen Eu não consigo utilizar Basicamente vai virar o Zen Basicamente É essa forma Deixa eu ver se você colocar No stage de armadura também Ahn Você não tem Ahn Eu não tenho que ir pra isso Ah tá Eu tenho que ter que ir Agora eu percebi Que qual é o problema Vai escorre de board Vai escorre de board Vai escorre de board Ahn AD player AD AD Roubar Ki 999 E pronto Beleza Eu acho que agora eu consigo Será que não tem que ir ainda aqui o suficiente Virei o Zen Galera Basicamente eu virei o Zen Bem legal Bem legal mesmo Zen Eu acho que agora eu consigo mostrar aquelas outras formas pra você Que eu não dizia que eu não tinha que ir pra isso Mas tá Vamos testar esta 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 E esta Ó Tem aqui o badbull Badbull fortão Badbull cinza O pico laranja Parece uma laranja mesmo E o pico meio laranjado galera Bem legal mesmo Aí temos aqui as transformações dos Saiyajins aqui Tendo aqui o Saiyajins Modo Osaru Osaru dourado Super Saiyajins 1 Super Saiyajins 2 Super Saiyajins 3 Super Saiyajins 4 Super Saiyajins 5 Super Saiyajins 6 Tem até o Super Saiyajins 6 galera Pra você ver a situação é muito top Cabelinho normal Osaru É não consigo virar o Osaru Acho que é porque não ta de noite Deixa eu ver Vamos colocar a noite aqui Hora Não posso mudar mas tá E tal Osaru tem o Osaru dourado Temos aqui o Super Saiyajins 1 Bem legal mesmo Tem que ter o leite aqui Vamos pegar o leite 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 Frasco Pra gente Aqui ó galera O Super Saiyajins está muito lindo esse cabelo galera Tá incrível demais esse cabelo muito bom Super Saiyajins 2 É um cabelo um pouco maior Um pouco mais verdeado e tal Mas bem legal mesmo galera Muito bom Super Saiyajins 3 Cabelão nas alturas e tal Não combina muito e tal Mas ficou bem legal Super Saiyajins 4 O 4 tá perfeito Design A cor muito lindo mesmo galera Muito lindo Super Saiyajins 5 É um cabelão todo amarelo Meio estilo Super Saiyajins 4 Só que branco e cinza Super Saiyajins 3 Nada mais é do que a mesma versão né Na verdade era pra ter o corpo todo amarelo também Só não teve Ficou mais que o cabelo do Super Saiyajins 3 E o rabo amarelo Então ficou um pouco diferente do Super Saiyajins 3 Mas nem tanto galera Tem o Super Saiyajins Bestial Super Saiyajins Blue Blue Evolution Super Saiyajins Arthur C1 né Tem que ter o do Arthur né Qual a falta do Arthur Mas tá Temos aqui o modo Super Saiyajins Super Saiyajins Bestial Que é o do Gohan Super Saiyajins Blue Lindíssimo Blue Evolution Muito top O Super Saiyajins do Arthur C1 Que seria o Super Saiyajins lendário O Ego Superior O Ego Superior Tem aqui o Super Saiyajins Falso Super Saiyajins God Fúria que é o modo Brawler E o cabelo do Vegeta galera Tem até o cabelinho do Vegeta Pra vocês poderem utilizar e tal Bem legal Temos aqui o Instinto Superior Maka e tal Ó vai ter aqui o Instinto Superior completo Vestido Superior evoluído E o Espírito Superior incompleto Tem a Maka Mad Tem aqui o poder do Jiren de um braço De dois braços Que é roubado até demais ó HitQui A maioria dos mobs aqui e tal Além disso daqui galera Tem outros poderes e habilidades aqui Pra você poder utilizar Tendo aqui como aqui O Kaioken Kamehameha, Garakho Aqui tem o telotransporte Tem a cauda aqui e tal Tem isso daqui Tem a nuvem voadora também Nuvem voadora nada mais é Que se spawn aqui Sobe em cima dele Dá um rolezinho aqui na nuvem galera Bem legal Tem a cauda de saradins Que tal pra você poder utilizar E tal Tem o telotransporte Hum Eu não sei o porquê Mas não tá funcionando Tem o telotransporte Foi não Flash Foi não Flash Ou é o Rakishin É o Rakishin Olha isso Como é roubado Olha isso Tipo azão muito roubado Destruição total Kamehameha 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 Jake Dama Jake Dama Não da verdade Rajada de Kamehameha Kaioken A metade de 20 vezes galera Dá pra vocês também Utilizarem E tal E galera Autumn tá completíssima Sendo sincero Tem muita coisa na Adam Ela não é Leve Divertida e muito boa Tem sistema de emissão Como vocês viram Tem sistema de upagem De leve E muito mais Eu espero realmente que vocês tenham gostado Da Adam galera Ela não tá top demais Se vocês gostaram não esqueça de deixar o like Pra ajudar o canal Se inscreva no canal Caso você não for inscrito E compartilha esse vídeo Com todo mundo Pra dar aquela forcinha pro canal Tá galera Então falou E até o próximo vídeo Fui e até a próxima Não esqueça de download na descrição do vídeo pra vocês Tchau Tchau Tchau